Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Paul Breitner, nascido em Colbermoor, no dia 5 de setembro de 1951, é um ex-jogador alemão. Atualmente, participa de campanhas publicitárias do Bayern Múnich, clube onde consagrou-se, e é comentarista televisivo. Além do Bayern, Breitner jogou também no Real Madrid na seleção alemão ocidental na década de 70, tendo jogado duas finais de Copa do Mundo e marcado em ambas. Breitner estreou pelo Bayern Múnich em 70. O Bayern era uma equipe de pequeno porte que vinha em ascensão desde 65, com um elenco liderado pelo atacante Gerd Müller, o volante Franz Beckenbauer e o goleiro Sepp Maier. O lateral-esquerdo conquistaria a Bundesliga na temporada seguinte, solidificando sua posição na seleção com ainda 20 anos. Umbi viria na posterior, em que participou também da primeira conquista do Bayern na Copa dos Campeões da UEFA, quando pela primeira vez um clube alemão venceu o mais importante torneio interclubes europeu. Após aquela mágica temporada, em que terminaria também campeão da Copa de 74, acabaria deixando o clube e a seleção. Contratado pelo Real Madrid, Breitner sairia da lateral, passando a jogar no meio de campo. Ele continuou sua conquista particular seguida nos campeonatos nacionais, ganhando a Liga Espanhola em 75 e 76. Breitner afirma que a experiência no Real foi a melhor da carreira, o Real Madrid era o único grande clube de futebol do mundo quando fui para lá, em 74. O Real Madrid era de outro planeta. O Bayern acabou conquistando mais duas Copas Europeias, mas meus três anos na Espanha foram os mais belos e compensadores da minha vida. Saí da lateral esquerda e fui para o meio, onde eu não havia mais jogado desde a minha juventude, e formei uma grande dupla com Gunther Netzer. Voltou à Alemanha Ocidental em 77, pelo pequeno Entraste Braunschweig, antes de voltar também ao Bayern, um ano depois. Em sua volta ao Bayern, quebrou o pequeno jejum da equipe, que voltou a vencer o campeonato nacional, seguido de um bi-consecutivo. Em ambas as temporadas, seria eleito o melhor jogador do país. Breitner conquistou a Copa da Alemanha em 82, o que seria seu último troféu. Semanas depois, teve a oportunidade de conquistar sua quarta Copa dos Campeões, mas o Bayern foi surpreendentemente derrotado pelo Aston Villa na final. Para Breitner, foi a derrota mais dolorida, perder a final da Copa Europeia em 82 ainda dói. O Bayern dominou o Aston Villa. Nós tivemos entre 20 e 25 chances de gol, mas não conseguimos evitar o gol na única chance que eles tiveram. Ele, ainda com 31 anos, aposentou-se ano seguinte, declarando que jogar futebol é um prazer, mas estou cansado das coisas que acontecem fora de campo. Com um início vitorioso no Bayern, logo chegou à seleção, ganhando a Euro 72, o primeiro título da Alemanha Ocidental no torneio. Dois anos depois, ganharia em casa também a Copa de 74. Entretanto, após o título mundial e ainda com 23 anos, ele se afastaria da seleção e do Bayern, chamando o técnico Helmut Son de Senil, o auxiliar técnico Júpiter Valde Idiota e seus colegas de Burros. Por causa disso, só seria novamente chamado em 81, após o vexame do país no Mundialito de Futebol de 80, em que a Alemanha Ocidental, recém-bicampeã da Eurocopa, terminou a competição com duas derrotas em dois jogos. O pedido foi feito pessoalmente por Derval, agora técnico. Breitner foi o líder da renovada equipe na Copa de 82 e marcou na decisão, seu quarto gol em Copas, diminuindo em vão o placar em 3 a 1 para a Itália. Ainda assim, o gol colocou no seleto o grupo de jogadores que marcaram em duas finais de Copa, antes dele, apenas Vava e Pelé possuíam a marca, os três receberiam a companhia de Zinedine Zidane em 2006. Breitner declararia que estava consciente de que os alemães não tinham a menor chance contra a Itália na final, sou realista, não vivo de sonhos, e sabia disso com certeza, assim como sabiam o técnico e os outros jogadores. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do melhor lateral esquerdo da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pela Alemanha, Copa do Mundo em 1974. Eurocopa em 1972. Pelo Bayern de Munique, Bundesliga em 72, 73, 74, 80 e 81. Copa da Alemanha em 71 e 82. Liga dos Campeões da UEFA em 1974. Pelo Real Madrid, Campeonato Espanhol em 75 e 76. Copa do Rei da Espanha em 1975. Prêmio Individual, Bola de Ouro e Melhor Lateral Esquerdo da História, Terceiro Esquadrão. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.